Os produtores familiares que estão com dificuldades para vender feijão pelo preço mínimo podem oferecer o produto à Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. São 10 milhões de reais destinados à compra de feijão por meio da política de aquisição de alimentos do governo federal. Os interessados devem procurar a superintendência regional da Conab no estado onde o feijão foi produzido.